TBC1 de volta agora, meio-dia e 47, a Universidade Federal de Goiás definiu as datas do retorno dos semestres letivos de 2020 e também 2021. Sobre este assunto, então, a gente vai falar com o Lucas. Lucas, e sobre as aulas presenciais? Vão voltar, mas de forma remota, viu, ali pelo computador, assim como tudo tem sido nos últimos tempos, né? Essas aulas estão previstas para retomarem no dia 31 do mês que vem, o mês de agosto, e vão ser dessa forma remota, né? Segundo o reitor da Universidade Federal de Goiás, o Edvar Madureira Brasil, essa foi uma situação muito atípica, né? Que a gente, todo mundo está vivendo, todo mundo teve que replanejar a vida e lá na UFG não foi diferente. Então, temos dados aqui para você ver o calendário de retorno dessas aulas que vão voltar aí num esquema totalmente diferente. O ano inteiro letivo dos alunos da Universidade Federal de Goiás foi alterado e, a partir de agora, então, no dia 31, voltam as aulas do primeiro semestre ainda deste ano de 2020. E, como a gente já vê aí, o término das aulas do primeiro semestre deste ano deve ocorrer no dia 22 de janeiro do ano que vem, 2021. Em relação ao início das aulas do segundo semestre, a previsão é que tenham início no dia 22 de fevereiro, também no ano que vem, e com o término ali já no mês de junho, no dia 12, na primeira quinzena do mês. O Conselho Universitário também aprovou o início do período do primeiro semestre letivo de 2021 para o dia 26 de julho do próximo ano. Então, de acordo com a reitoria da Universidade Federal de Goiás, as aulas vão voltar de forma online, remota, e, com isso, usando as tecnologias a todo vapor. Foi anunciado também um cuidado da Universidade com aqueles alunos de baixa renda que, na maioria das vezes, não têm acesso à internet e nem mesmo a um computador. O reitor disse que o Conselho Universitário já tinha aprovado um empréstimo de computadores e auxílio de R$ 50,00 para que esses alunos possam acompanharem as aulas por meio da internet. Então, esse é o novo normal, não só para 2020, mas também para 2021, correr atrás de todo esse prejuízo, todo esse tempo sem aulas presenciais e agora voltando, tendo que assistir aula em casa mesmo, no computador. É, Eva? Tá certo, Lucas. Eu quero aproveitar aqui, né? Você que já fez tanta participação no nosso telejornal hoje, uma cinco ou seis ou dez participações, né? Quero te desejar uma boa tarde, mas eu quero parafrasear o meu amigo, essa senhora que deve estar assistindo a gente, meu amigo radialista, empresário, locutor de sucesso. Ele tem um bordão na rádio que ele fala assim, vai trabalhar! Só que eu quero, Lucas, te desejar o seguinte, vai descansar, meu filho. Antes eu almoço. Boa tarde para você, obrigada, viu? Boa tarde para você, obrigada.